fazer o som de a capela aqui sorriso maroto sinais comemoração do novo dvd sinais né vamos fazer uma capela aqui do sorriso maroto o programa vídeo show 100 em série vídeo show 100 em série então vamos lá nossos músicos convidados aqui pela vídeo show bianca atriz música e mais você faz o recorte dançarina essa mina faz tudo é que não é vídeo show 100 faz um cara depois esse vídeo show 100 e o que ela não tem então vamos lá pra capela você começa se é pra viver um grande amor sei que é preciso cultivar hoje aprendi com o que passou cada detalhe faz somar fui desatento ao meu amor quem ama tem que parar ver em você o que mudou ver se é preciso eu mudar ouvir seu silêncio de mulher pelos sinais que você dá discretamente bate o pé mexer mexe os cabelos sem parar pintou as unhas de café vive olhando pro nada perdão amor se leva em tempo demais deixei uma função de coisas atrás errei e só olha pra mim e só olha pra mim meu bem nunca te vi assim e só te amor se vive uma relação cada detalhe que perdi foi um cão e quantos graus deixei cair será que já chegou o fim pior de tudo é perceber que você você vem andando nos sinais e eu não vi se é pra viver um grande amor sei que é preciso cultivar hoje aprendi hoje aprendi com quem passou que cada detalhe faz somar fui desatento meu amor quem ama tem de reparar vem você o que mudou se é preciso eu mudar ouvir seus silêncios de mulher quer ver os sinais que você dá discretamente bate o pé mexe os cabelos sem parar pintam as unhas de café vive olhando pro nada perdoe amor se deve tempo demais deixei uma porção de uma porção de coisas atrás errei e só olha pra mim será que já chegou ao fim só te amor se vive uma relação cada detalhe que perdi foi um cão e quantos graus deixei cair será que já chegou ao fim pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Na sorte, amor, se vira uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? O pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Valeu, valeu É isso aí Vamos para a próxima